No passado dia 4 de fevereiro, os bombeiros voluntários de Encião concretizaram a 3ª edição do Passeio Todo-Terreno no Quartel Sobre Rodas. Uma iniciativa que tem como um dos principais objetivos recolher fundos para aquela associação humanitária. Nós precisámos de adquirir sempre novos equipamentos. Como temos alguma dificuldade, partimos para este tipo de iniciativas. As outras duas correram bastante bem, tivemos muita adesão e deste ano decidimos novamente apostar num passeio do mesmo género. Já temos cerca de 200 participantes e agora acho que vai correr tudo bem, espero que corra bem, que é para nós conseguirmos o nosso objetivo que é adquirir material de proteção individual para o corpo de bombeiros. A par com a vertente solidária deste Quartel Sobre Rodas, a paixão pelo todo o terreno é outro dos motivos que atrai participantes do Conselho de Encião e não só. Há muita gente que vem de fora de propósito só para este evento. Uns ficam de um dia para o outro, mas pronto, se bem que a maior parte vai embora, vai no mesmo dia. Mas ainda há muita gente que fica porque vem de longe, até porque nós temos carros que vêm em rebocos, nem sequer vêm a andar. A exemplo das edições anteriores, esta iniciativa dividiu-se em duas etapas. O passeio propriamente dito durante a manhã que teve o Quartel dos Bombeiros como quilómetro zero e que passou por diversos pontos do Conselho e uma matiné dedicada à aparícia dos condutores. Da parte da manhã temos um passeio de cerca de 30 quilómetros com algumas dificuldades, não é para todos os carros, é para alguns que se querem atrever um bocadinho mais. E da parte da tarde, ali na Quinta das Lagoas, temos uma pista de obstáculos onde as pessoas podem conviver, beber umas emperiais e divertir-se e ver o espetáculo dos jibes.